Mais uma vez, um minuto de silêncio por seu comentário Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meus gatos e minhas gatinhas olham de volta desse jeito Com essa cara de doente Mas eu vim gravar VEDA pra vocês, por quê? Porque eu não posso desanimar, o cansaço não vai me vencer E eu vou terminar esse VEDA Coisa! E hoje é dia, dia de quê? Dia de me contentar e aplicar, reinar Porque os correus ainda não deu as caras Pois é, menina, fui no mercado agora de manhã Porque a raiz do meu cabelo tá pedindo E muito, como vocês podem ver, um alisamentozinho E eu não quero dar progressiva, não quero dar um botox, tá? Por enquanto não E eu fui no mercado comprar ENE absoluto Mas só tinha reinar, então se contente com o que tem, tá? E eu paguei R$5,19 Então, vamos lá aplicar essa bagaça Como eu falei, que quando eu viesse aplicar o bagacinha no cabelo Que eu vinha gravar pra vocês, tá bom? E eu ia aplicar o reinar hoje com açúcar Mas eu não vou fazer isso não Eu vou deixar pra fazer a datação com açúcar Oi, de novo Depois, e a palhaça apareceu de novo, tá? Todos os vídeos agora vão aparecer, viu gente? Porque eu amo ela Então, pra quem reclamou que ela apareceu Minha filha está de volta e aceite que dói menos Até isso Calando e me arranjo uma tesoura, é? Né? Então, vamos usar o reinar Por que que eu não gosto de usar o reinar? Porque das últimas vezes que eu usei o reinar Ele ressecou o meu cabelo, tá? Mas, como só tem tu, vai tu mesmo Gente, eu não sei como é que tá a minha voz Tá rouca Porque eu não tô ouvindo direito, tá? Eu não tô me ouvindo direito Então, se eu tiver com voz de pato rouco Ou com uma voz muito esquisita Me perdoe, porque a pessoa ainda está gripada Pelo visto, eu vou passar o mês todo a duvida gripada Tá? Então Vamos lá usar o reinar Que é original desde 1977 Eu nem sonhava a nascer Tá? E dessa vez vai ser a aplicação no cabelo todo Já tem quase 7 minutos Ele tem 7 minutos de vida E eu falando um monte de besteira Então, vamos lá Uma coisa que eu não gosto dele Ele é muito líquido Ó, pra vocês verem, ó Mas tô líquido Né? E, além desse reinar aqui Também tem o reinar mais Que o reinar mais Ele é um pouco Difícil de achar Pelo menos aqui em Salvador Eu não Nunca vi O reinar mais aqui, tá? E, meninas Vocês gostam de produtos baratinhos Tá? Se lembre que tem a lojinha agora Que é a Tespas e Lisas Que é pra cabelo liso E pra cabelo Que deixe pra descrição da loja Está aqui embaixo E todo dia tem uma promoção lá na loja Tá? E com o meu cupom de desconto Que é Lili Bonita Que é Lili, aliás Você tem 5% de desconto nas suas compras Tá? Então passa lá na loja Dá uma olhadinha Né? Quem sabe você goste dos produtos que tem lá Está aqui Eu botei ele todo Tá? E eu não estou sentindo cheiro De nada Não tenha medo da chuva Gostei Conjaborandi E carité Né? Pacotinho da embeleza O reinar Tá bom? Então vamos lá Eu vou dividir meu cabelo Detalhes Cadê as nuvas? Eu vou me baixar aqui Porque o carrinho Está bem aqui Tá? Então O carrinho pode até estar Agora o saco das luvas Só Deus sabe Né? Mas depois eu procuro as luvas Eu vou dividir meu cabelo Ficar feia pra vocês Né meninos? Vou ficar feia pros meninos Quero mandar um beijo muito especial Pros meninos, tá? Porque os meninos estão presentes Inclusive nos comentários Eu estou adorando isso Não dizendo que vocês não estão Tá meninas? Mas Os meninos estão muito presentes E continuem assim Piranha nessa casa É um caso sério Caimane Reis Cadê minhas piranhas? Uma Duas Meu pai Meu pai Aqui Eu tenho que abrir uma fábrica de piranha Não aditar Eu vou pegar tudo Porque Meu Deus Eu Eu arrumo a casa toda Eu acho seis piranhas Quando eu vou usar Eu não vejo uma Só tem essas duas Tem duas não Deve ter mais Procure o que você acha Que a culpa das piranhas Sumir é sua Tá? Gente Já cortei o meu cabelo Tá? Eu quero a piranha Não precisa partir não Eu quero a piranha Procure Né? Bom Eu vou parar Eu vou procurar outra piranha E volto com vocês Porque ela pega minhas piranhas E ela não sabe onde coloca Pronto Amores meu E Eu achei Umas luvas Eu não sei nem o que tá no saco de luva Sinceramente Eu peguei Da tinta da Alphapaf Essa aqui Olha Eu peguei da tinta da Alphapaf Tá? Mas se lembrem Que eu uso a tinta da Alphapaf No cabelo de minha aconhada Viu? Hum Não vou usar não Por favor, hein? Bom Peguei as luvas E Agora que eu vim sentir o cheiro Do Enem Tá? E diferente do Enem Pelúcia Ele tem um cheiro de Como é que eu posso dizer a vocês? Sabonete Deixa eu lembrar Daquele Tem um cheiro estranho Ah Então vamos lá Eu dividi o cabelo, tá? E eu vou pegar o espelho Vou colocar aqui assim Porque dá pra me ver melhor Tá bom? E Deixa eu colocar as luvas Eu dividi o cabelo em três partes E a luva tá lascada A pessoa acha a luva E a luva tá lascada Gente, eu não estou me escutando direito Eu tô me escutando fonha Tá? Vocês sabem como é gripe, né? Então eu tô me escutando fonha E pra quem vai aplicar o Enem Primeira vez A aplicação é simples Eu não ia fazer vídeo de aplicação não Mas como vocês me pediram muito E também porque meus primeiros vídeos Eu tava com o cabelo bem coxinho E vocês querem saber do cabelo longo E hoje vai ser a aplicação do cabelo todo, né? Então vamos lá Então eu pego aqui E o que eu faço primeiramente? Eu vou olhar pra lá Porque eu botei o espelho ali, tá? Eu tô com o espelho atrás da câmera Mas não vai dar pra fazer assim Porque eu não ia pra lá O que eu faço primeiramente? A divisão que eu fiz Eu vou passando, ó Tá vendo? A divisão que eu fiz eu vou passando Aqui primeiro, tá? Bem na divisão Vai tá lá a câmera Eu pego mais um pouquinho E venho passando É... Eu botei a minha escrivaninha pro lado de cá E eu gostei bem bastante na posição que ela tá Então eu já tenho definido já Onde é que vai ficar a minha penteadeira Tá? Mas enquanto ela não fica pronta Eu vou ajeitar essa parte aqui Pra poder tá gravando É porque o menino tá com muito serviço Por isso que ele não me entregou ainda a penteadeira Então... O que temos que fazer? Esperar Bom, já fiz isso, tá? Eu agora vou passar aqui atrás Já que não vai dar nem pra virar Mas... É fácil Ai, Lili, como é que você consegue aplicar Enê sozinha no cabelo? É no tato Tá? Você vai aplicando no tato Acho que com o tempo você aprende a aplicar tudo sozinha no cabelo A única coisa que eu não consigo fazer sozinha é escovar Tá? Então isso aqui vai ser uma aplicação em fala Não tem uma que aí fala Vai ser uma aplicação em fala Então eu já começo a dividir meu cabelo em mechas Célular, por favor, não toque Porque eu não vou poder lhe atender Ui, que negócio é gelado Começar a dividir em mechas Tá? E vou começar a aplicar Só que eu sou, J 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 She'll never have the sacred stone Oh, this new crazy mother I could be learning You could be honest To see what's behind these closed doors But I promise you ain't Oh, I'll always be yours Oh, I'll always be your Oh, I'll always be yours Oh, I'll always be yours You could be honest To see what's behind these closed doors But I promise you ain't Oh, I'll always be your 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO ISSO Ah Mostra pra vocês Como é que tá Tá bom Olha como ficou É A parte mais da меня mais crítica É essa parte aqui Essas ondulações É a parte mais crítica Eu vou tentar Dar uma viradinha Pra vocês Tá bom Vocês vão ver minhas pernas Espero que dê pra ver Olha Olha isso Pra vocês verem Como é que tá o cabelo Vou tentar partir aqui assim Olha Eu sentindo aqui Eu acho que ele Alisou Um pouco Assim o cabelo O cabelo tá assim, tá quase seco Tá bom, as pontas Ainda tá um pouco úmidas Mas esse aqui é o resultado do Renat Que eu odeio Com todas as minhas forças Mas não tive jeito Como eu falei, se eu tivesse que o Enem Que os Enem's iam chegar Hoje Eu não tinha dado 5,19 no Renat Tá? Então pra quem gosta do Renat Pra quem se dá super bem com ele Beleza Mas comigo o Renat Não funciona Né? Não é pra dizer assim Ai, você só testou uma vez Não, mas essa já é a 5ª vez Que eu passo o Renat Oi, meu amor Oi Essa já é a 5ª vez Que eu passo o Renat Ela foi bulir onde não der Tá bom? E é isso aí, meus amores Quero mandar Um beijo bem gostoso Pra todos vocês Que pediram o beijo Desculpa se eu fiquei devendo o beijo Pra alguém Mas eu vou ver se eu faço um vídeo Só de beijinho Né? Você vai derrubar, mano E agora eu vou abrir minha caixinha Tá? Então é isso aí, meninas Até o próximo vídeo Tá bom? Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau Tchau